Titular nas últimas quatro partidas, o volante Auremir vive o seu melhor momento com a camisa do Goiás. O jogador destacou que a titularidade é resultado de muito trabalho. A gente fica feliz, né? Todo jogador trabalha para obter sequência, para permanecer no time titular. Então, estou muito feliz com o meu momento particular, estou feliz com o momento da equipe. Espero que a gente possa dar sequência, que eu possa permanecer entre os titulares, para que eu possa continuar ajudando o Goiás da melhor maneira possível. Contratado junto ao Cuiabá, no início da temporada, Auremir tem contrato com o Esmeraldino até dezembro deste ano. Mas uma possível renovação ainda não foi discutida com o atleta. Ainda não fui procurado, estou trabalhando, estou muito feliz aqui, desde o primeiro momento que eu cheguei. Falei para todos que eu escolhi vir para cá, para o Goiás. Tinha a oportunidade de permanecer no Cuiabá, escolhi vir para cá. Estou muito feliz, não me arrependo de nada. O clube é realmente muito bom. Graças a Deus as coisas têm acontecido, como clube, como time, individualmente falando também agora, neste momento. Espero dar sequência, acredito que as coisas acontecem de maneira natural. E se continuar jogando bem, o time vencendo, com certeza as coisas podem acontecer de uma maneira positiva. Invicto a cinco rodadas no Brasileirão, o Goiás Esporte Clube é o nono colocado na tabela com 36 pontos. Para Auremir, a sequência positiva tem o dedo do técnico Jair Ventura. Eu acho que ele sabe trabalhar, valorizar as pessoas que ele tem. Então ele tem um grupo jovem, um grupo curto, de poucos atletas. Então ele valoriza todo mundo, sempre enfatizou que daria oportunidade a todo mundo, que era para ficar preparado. Então isso gera uma expectativa em todos os atletas. Todos os atletas mantêm sempre um nível elevado nos treinamentos, porque sabem que em algum momento do campeonato pode ter oportunidade. Então essa valorização de todos os atletas, eu acho que isso é um diferencial dele. Isso tem feito com que todos os atletas cresçam tecnicamente, que consequentemente a equipe também cresce e tem conquistado os resultados em todos os jogos. A boa campanha tem feito a torcida esmeraldina sonhar com algo mais do que a permanência na Série A. No entanto, o elenco tem mantido os pés no chão. O campeonato brasileiro é bem difícil. Às vezes você fica ali pertinho de determinado objetivo, só que aí vem resultados que não são tão bons e acabam atrapalhando. Então nós como equipe, como clube, temos focado nesse primeiro objetivo. E até alcançar ele nós só vamos falar disso. Mas logicamente que se atingirmos essa meta aí algumas rodadas antes, com certeza nós vamos brigar por qualquer coisa maior no campeonato, porque é para isso que estamos nele, para colocar o Goiás no lugar mais alto possível.